E aí, carinho, menino, é dedecinho, joguinha, viu? É no passinho do Facebook, viu? Quem não conhece, menino, vai conhecer agora. Presta atenção, essa música é sucesso, viu? Aí, no passinho, no passinho, no passinho do Facebook, menino. Não gostou, não? Então, presta atenção, presta agora, viu? Um, dois, um, dois, três. Presta atenção, viu, menino? Olha, menino, agora, ó, ó, ó. É no passinho, no passinho, no passinho do Facebook, é no passinho, no passinho, no passinho do Facebook, é no passinho, no passinho, no passinho do Facebook, é no passinho, no passinho, no passinho do Facebook, de dedecinho e jequinha, agora está no Facebook, é, vai lá e tu, é, vai lá e tu. De dedecinho e jequinha, agora está no Facebook, é, vai lá e tu, é, vai lá e tu. Peça pra mamãe e pro papai e pra tia Vai lá e curte, vai lá e curte Peça pra vovó e pro babô e pro vizinha Vai lá e curte, vai lá e curte É no passinho, no passinho, no passinho É no passinho, no passinho